Toque de bola, caminhão setenta e troca Atenção, gol para passar É perigo, atenção, chutou no canto Defendeu, vai entrando, atenção, para passar Gol, 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 gol Gol Cruzeiro Caique Arthur Caique Chutou de perto a direita O goleira agarrou e saltou Foi entrando o lançamento Caique, quando viram decorridos Etapa complementar Trinta e nove minutos O segundo tempo Caique marca o primeiro gol do Cruzeiro Trinta e nove minutos Alegria da torcida celeste em todo o Brasil Um a zero Um a zero para o Cruzeiro Em Pangeane Fez uma finta, projetou-se para o primeiro ataque Vem se embora o time do Cruzeiro, cruzamento rasteiro Olha o gol aí, Arthur Caique, bateu Gol Gol Do Cruzeiro Tá cansando, falar bem a verdade pra você Começando a A ficar de saco cheio mesmo É brincadeira São trinta e nove minutos Trinta e oito e quarenta Cruzamento lá pra boca No gol, ela passa, rasteira, ninguém tira O Arthur pega e bate Arthur Caique Eu falei, experiente Jogou em vários clubes Da série A, da série B Foi artilheiro onde passou Parou no Cruzeiro E parou pra fazer isso aí Quando vem no pé de um cara letal É gol Me desculpe, Thiago Braga Não deu pra fazer nada Não deu pra fazer nada As que deu ele evitou Agora não deu Cruzeiro um Operário zero Arthur Caique Fala, Seba Tem bate garoto, bate garoto Entrou lá, bate, bate Ele preferiu o cruzamento Quer com mais chagas Chegou a tocar aí Que é pra fazer Bateu É gol É gol É gol É gol É gol Gol É gol É gol Cruzeiro 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 Arthur Kaique Aos 38 minutos da etapa final No mais jogado do garoto Ayrton Recebeu pela meia esquerda Foi cortando, cortando Cruzou na grande área A bola sobrou o quarto do Kaique Ele ajeitou E de pé direito bateu forte A minha altura No canto direito de Thiago Braga Arthur Kaique Sai para o abraço Por que cruzeiro esperar Se podemos começar tudo de novo Agora mesmo o cruzeiro Arthur Kaique Ele é rei, 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 rei Emoção azul estrelada Pela primeira vez em Ponta Grossa Arthur Kaique Vai, 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 vai Vai que eu estou te vendo Vai na fé, paixão, enfiado Que a fé não costuma Vai agora Bonito cruzeiro em Ponta Grossa Arthur Kaique Cruzeiro 1 Operário 0 detalhe Arthur Moraes Saiu bem do primeiro Do segundo, do terceiro Tentou o passo no meio Boa bola Na cara do gol Atenção Dando a batida para o gol 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 Do cruzeiro Do cruzeiro Na jogada individual Do Ayrton Ele veio na esquerda Para o meio Para a direita Costurando E inverteu Dentro da grande área Quem nominou Foi Arthur Kaique Ele clareou para a destra E bateu Indefensável Para o Thiago Braga O cruzeiro Eu acabei de falar Quem não faz Toma Meu Deus do céu Arthur Kaique Na jogada individual Do Ayrton Ele só falou Faz Kaique Ele clareou Para a destra Encheu Pega o cruzeiro Abre o placar Do Germano Krieger Estava tudo Encaminhando Para o 0 a 0 Arthur Kaique Ducha de água gelada Do torcedor Do Fantasma Na marca de 40 39 do gol 1 a 0 Para o cruzeiro JP Isso Não passa para ninguém Não Enfie o canudo Ayrton Na grande área Que passe Atenção Vai Kaique Demorou Chutou Gol 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 Ainda bem Que não saiu Gol Cruzeira Um cabuloso Arthur Kaique Arthur Kaique Mas também Eu tenho que falar De um jogador Ayrton 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 Esse sim Fez praticamente Tudo E que passe Que o Ayrton Deu na grande área Aí Arthur Kaique Aproveitou Enfio o canudo Fazendo uma 0 Importantíssimo Esse gol do Cabuloso Eu sei que o time Tá uma leguera Mas é Importante Os três pontos Para que o Filipão Possa Dar sequência Nessa equipe Um para o cruzeirão Zero Para a equipe Do operário padrão Do operário padrão Boletinho azul Quem não faz Leva E agora o cruzeiro Tentou avançar Avançou bem Com a Ayrton Foi carregando Carregando a intermediária Ninguém Para dar um pulete No cara Ele invade a grande área Cruzou A bola passou Pelo Maurício Sobrou Para o Arthur Kaique Ele bem posicionado Manda para o fundo Do gol Gol do cruzeiro 40 minutos 1 a 0 Para os caras E marcou Dá no gol Cara Ele penetrou Na área Ajeitou Meteu na cara Do gol Caiu Para o Arthur Kaique Bateu Para o gol Chama o Kaique Gol É Celeste Arthur Kaique Tem que ser assim Na insistência Do Ayrton Dentro da área Pé direito De Arthur Kaique Meteu na direita Do goleiro Tiago Braga Bola na rede Bola na rede Bola na rede Tome 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 Bola fantasma Se eu vou imitar Arthur Kaique Eu não sei Pode ser o começo De uma grande arrancada Um para o cruzeiro Na bacia das almas Um para o cruzeiro O zero Para o operário O Luiz Fernando Linhares O terceiro chegando Toscano Olha o Ayrton Engatou a primeira Segunda Cruzamento É agora Vai pintar É agora Vai pintar Tá aí Que bateu A goleiro A goleiro Cruzeiro, 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 cruzeiro Ah, do Kaique Jogada do Ayrton Foi fazer o Fila Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, cruzamento pra trás Ninguém chegou, ela sobrou do outro lado Pra Arthur Kaique dominou e soltou um balaço de pé na direita Olha a maré virando pro Cruzeiro Olha a maré virando pro Cruzeiro Aos 39 minutos da segunda etapa No apagar das luzes do Germano Krieger Arthur Kaique é sua alegria Alegria, alegria, sorria Sorria agora e respira aliviada A China Azul Esparada em todo o Brasil Arthur Kaique Sete Sete, ele tem as costas Arthur Kaique Olha a maré virando o sul e cruzeiro Um Operário Zero Enfim, aproximou da grelhiana Penetrou, fez o cruzamento Chegou agora o Arthur Kaique Ajeitou, vai bater pro gol Bateu, bola, passa, balaço É, sai, passa, sai, passa, sai, passa É, do Cruzeiro É, do Cruzeiro Envolvente do lado direito João Ayrton Fazendo cruzamento Para a grande área Deixaram a bola passar Chegou no Arthur Kaique Que dominou De pé direito Olhou Olhou primeiro Para ver onde estava O Thiago Braga Aí ele mandou a bola Para o fundo das redes Fazendo o momento maior No futebol Fazendo a festa Da torcida Salaste Placar mudado No Germano Figue Um para o Cruzeiro Zero Para o Operário Vai buscar lá dentro O Thiago Braga Abre ali Entrou ali Vai entrar dentro Atenção Lançamento feito Chegou o Cruzeiro Sobrou Bateu Eu quero ver o gol Bateu Do Carreque GOOOOOOOL 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 Cruzeiraço Uma jogada do Ayrton Do lado direito Atenção Ele puxou Lançou para dentro Dar a sobo Arthur Kaique Escolheu o canto De pé na direita No canto Do Thiago Braga Quem sabe agora Quem sabe agora O início De uma nova era O início De uma recuperação A família Cruzeirense Escolare Vamos lá Arthur Kaique Azul e branco A sua farda Comandada por milhões Dois Lucas Abriu para o arremate Abriu para o arremate Ayrton preferiu cruzar do outro lado Chegou no Arthur Kaique Arthur Kaique Arthur Kaique Arthur Kaique Arthur Kaique Na terceira tentativa dele Na terceira tentativa dele Mandou para o fundo do gol Um balaço de perna direita Para infalar o sonho do torcedor do Cruzeiro De ver o time na primeira divisão do futebol brasileiro do ano que vem A missão é muito difícil Mas o Felipão acredita Foi para isso que ele chegou para a equipe do Cruzeiro Um para o Cruzeiro Zero para o operário E aí